Oi, gente! Tudo bom com vocês? Esperamos que sim, mais um dia, né? Fazenda... Gente, começando mais um vídeo aqui pro nosso maravilhoso canal e hoje nós estamos indo na cidade levar as crianças na escola. Estamos aqui também levando a nossa garrafa de café, né? Por quê? Porque sem café não dá, né, minha filha? Então, temos que levar a garrafa de café, porque estamos saindo muito cedo, né, queridas e queridos? Muito cedo mesmo, então tem que levar a garrafa de café, porque senão, pra mim, quebrar uma mesa é bem fácil. Eu não tomo meu café, entendeu, minha gente? Aí lá estamos indo, né, nós aqui no aperto desse carro, na longa estrada da vida, até chegar no colégio pra deixar as crianças. Por quê? Porque o transporte não está vindo. Esses dias todos, todos, o transporte não veio. Aí é sempre assim, né, essa mesma história. Que tipo assim, o mês todinho de férias, aí o ônibus, quando chega no dia de levar as crianças pra escola, não trocou o pneu, não trocou o óleo, não fez isso, não fez aquilo, barambam, 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 bom, 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 bom. Um monte de trem, né? Então tivemos que trazer as crianças hoje na escola, enfim. Aí pra aproveitar, né, essa coisa toda, coisando, aí agora resolvemos vir aqui na nossa humilde residência, nossa casa, nossa obra, na nossa casinha maravilhoso, né, então deixamos as crianças na escola e vimos pra cá. Por quê? Porque a gente tem que ir lá na cidade, no centro, e os trem abrem tudo oito horas aqui na minha cidade. Oito, nove horas é que eles começam a abrir os estabelecimentos, as coisas, entendeu? Como ainda está muito cedo, né, minha gente? A gente vai ficar um tiquinho aqui em casa, tomar um golinho de café, né, minha filha? Porque senão, né, não tem jeito. Aí a gente foi abrindo a porta aqui, vimos que tinha dois tomatinhos muito, muito, muito madurinhos aqui no pé de tomate, que ficou aqui, né, mesmo com a sequidão tremenda aqui desse lugar, ainda tinha esses dois tomatinhos bem vermelhinhos, e eu falei assim, nossa, gente, que legal, que emoção, vou levar pra minha casa fazer uma salada? Isso, peguei os tomates, já fui logo colocando aqui um golinho de café pra mim, meu primeiro gole de café do dia. Veja como eu estou pálida, branca, parecendo uma branca de neve, porque eu não tomei nenhum gole de café, entendeu, minha gente? É isso, e depois melhora o meu dia depois disso aqui. Pronto, tomei meu cafezinho, agora já vamos sair, ficamos três décadas aqui esperando um tempo, né, pra depois ir lá na cidade, pra poder dar tempo de abrir os trens, né? Ah, tipo assim, mulher, eu tô indo na cidade pra poder comprar umas mudas, né? Tô, assim, na esperança de que eu chegar lá no trem do homem lá, né, que ele vende os negócios, que é as mudinhas de alface, cebola, essas coisinhas que ele vende lá, pra poder ter mudas de alface, que o que eu mais tô querendo na minha vida é umas mudinhas de alface já prontinhas pra mim chegar, colocar nos canteiros e elas crescerem lindas e belas, maravilhosas, e ter alface o mais rápido possível na nossa vida. Aí é muito longe, mulher, muito longe, muito longe, bem perto do mercado que a gente vai fazer compra toda vez, é bem longe mesmo, a gente seguiu por aqui, chegamos, aí não tinha as mudas de alface. Andar desses quilômetros de distância, pra chegar aqui não ter as mudas de alface, aí sim, pra não dar ver as perdidas, a gente pegou e comprou as mudinhas de cebolinha e as mudinhas de trem aí, de salsa. E o homem já foi logo cortando as bandejas, ele lá sabia se eu ia querer a bandeja cortada ou se não, cortou as bandejas que era inteira, e tipo assim, uma bandeja é 80 reais. 80 não, moleque, 40, uma bandeja inteira é 40, então ele cortou, ficou 20 cada pedaço de bandeja, então deu 40, meia bandeja de cebolinha e meia bandeja de trem, de salsa. Só que no momento eu tava falando com a minha sogra, entendeu, no telefone, e aí o homem já foi logo cortando as bandejas, sendo que eu não queria que ele cortasse, ele já tinha cortado, então eu larguei pra lá, peguei as bandejas cortadas, então deu 40 reais, essas duas metades de bandeja aí, entendeu? Aí pronto, aqui a gente já tá indo em outro lugar pra poder procurar semente de alface, já que não tinha as mudas, vamos procurar semente, né? A gente foi andando aqui, ó, entendeu? Aqui, ó, no centro da cidade, ó, entendeu? Não parece, mas é o centro, gente, é o centro, entendeu? E a gente vai andando aqui, né, lindos e belos, até chegar lá na loja lá de trem, né, das coisas, aí vamos chegando bem aqui, ó. Foi bem aqui que a gente que comprou a tela, que foi levar lá pra gente, entendeu, pra cercar o galinheiro, mulher. Então, mulher e homem, aí chega aqui, ó, vamos ver as sementes. Temos aqui semente de mamão, de tomate, de coentro, de giló, de melão, como vocês estão vendo aí, pimenta, couve, gente, esqueci da couve. Aqui, ó, alface, tá vendo? 49, alface não, é 49,90 essa daqui, ó. Só que ela não é daquela redondinha, bolotinha verdinha, né, já tratada, coisadinha, muito mais. Não, é coisado normal, entendeu? A gente queria das bolotinhas. Coentro também, né, tava aí todas as sementes, ó, maravilhosas, ó, tem um monte de semente aí, maracujá, pimenta, tinha várias qualidades de pimenta, que eu não tirava meu olho dessas pimentas, que eu tava querendo muito algumas, né. Tinha essa daqui, ó, dedo de moço, parece, tem outras aí, tudo mais. Sementes de pepino, de quiabo, giló. Ó, aí a gente resolveu pegar essa daqui de coentro, ó, esse saco aqui de coentro pra poder plantar, né, mulher? Não curamos desse saco grande também de rúcula, não tinha. Gente, um tantão de semente de variedade desses aí, por que que não tem do saco grande de rúcula, sabendo que a gente precisa plantar muita rúcula, muita alface, muito trem, entendeu? Aí tinha umas mudinhas aqui nesse saquinho que vem só um bilisquinho dentro, que vocês sabem, né, que o saco é desse tamanho, mas vem meio... uma porquerinha de semente dentro desses negócios, entendeu? E aí é isso, mulher. A gente escolheu as sementes aí, o antes comprou uma butina velha pra ele também, porque ele tá precisando, né? E é isso, comprou a butinona de... é... coisar. Enfim, aí seguimos nossa viagem e pronto, resolvemos tudo que tinha que resolver aqui na cidade, né, queridas e queridos. Agora vamos de novo pra nossa humilde residência, compramos um lanche, porque a gente só tomou um gole de café, não lanchamos nada hoje ainda, então compramos um lanchinho. Coxinha, pastel, pra gente poder estar comendo aqui. E agora, mulher, tipo assim, a gente tem que chegar aqui na casa, lanchar, depois esperar um tempinho pra poder buscar as crianças, porque, tipo assim, tem que esperar, né? Se a gente for pra fazenda e voltar, não dá. Então tem que esperar elas aqui na obra pra poder pegar elas e ir embora pra fazenda, enfim. Aí a gente foi aqui lanchando, né, comendo essa coxinha, o pastel e tudo mais. Já tava também assim meio amarela de fome, né, gente? Porque se eu não comer também eu viro onça. Aí eu cheirei a coxinha assim, porque parecia que tava com um cheiro meio estranho. Eu falei assim, será que... não, depois eu... tava normal, entendeu, minha gente? É isso. Peguei aqui também um lanchinho pras crianças, porque depois fica berrando, falando que tá com fome no meio do caminho. Peguei meus tomatinhos e pronto, vamos embora pra fazenda. Daqui a gente só vai, segue, passa no colégio, pega as crianças e casca fora pro meio do mato, né, minha gente? Que é a nossa vida, a vida do cidadão brasileiro, trabalhador rural, é desse modelo. Então vamos lá, seguindo por aqui. Aí chegamos aqui, pegamos as cria. Olha só elas aí, gente, olha. Nossa, que lindas, parecendo a mãe. Muito lindas, muitas belas, minhas filhas. Pegamos elas, agora vamos seguindo nosso caminho até chegar na fazenda, vamos lá. E é isso, meu povo, ó. Tamo indo aqui, ó. Já tamo aqui no meio do mato, então já tava meio tranquila, né, minha vida. Tipo assim, já quase chegando na fazenda. É isso daí, meu povo, ó. Pronto, chegamos, chegamo-nos. Agora sim. Tudo clean, tudo clean, tudo maravilhoso. Resolvemos tudo que tinha que resolver. E foi isso, minha gente. Chegamos aqui na fazenda. Agora o que a gente vai fazer, né? Almoçar aqui e tudo mais. Depois ir lá pra horta pra poder cuidar das nossas coisinhas e tudo. Eu esqueci de falar pra vocês também que a gente comprou essas coleiras aqui pros cachorros, ó. Né, que eles não tinham, gente. Esses cachorros nunca teve coleira na vida deles. Então a gente comprou essa coleirinha aí, ó. Uma azul pro xerife, que eu acho que combina muito com o xerife e a cor azul, sabe? Assim, não sei. Pra mim que fica legal com ele, né? Ai, parece que ele tava pensando assim, o que é isso? Pra que é isso que tá colocando em mim? O que é isso mesmo? Que eu acho que ele nunca viu isso na vida dele, sabe? Ele nunca experimentou um negócio desse, sabe? Tipo assim, mas ficou muito bonitão, o xerife. Ficou muito lindo. Gachones esse cachorro. Aí pronto, ficou com a coleira azulzinha. E o galego ficou com... O galego, ele é muito turrão. O galego é muito emburrado, muito turrão, muito bruto. Ele já tava rosnando pro xerife, porque ele não gosta que o xerife nem chega perto dele. Olha só. Aí colocamos lá, ó, o jeito que ele fica. Ele ficou muito magoado com a coleira, tá vendo? Muito sério e tudo mais, mas colocamos. Ficou bonito também. Aí almoçamos, viemos aqui pra horta, minha gente. Tava tudo muito seco, muito coisado. O Anderson foi ajeitando essa tripa aí, ó. Esse negócio, nessa mangueira, essa tripa aí, pra poder tá molhando todos os canteiros pra ficar bem molhadinho e tudo mais, pra gente depois vir plantando, entendeu, minha gente? Aí o que acontece? O Anderson foi ajeitando aí, ó, essa tripa, desembolando ela, né? Pra quando ele ligar lá, ela encher de água, molhar todos os canteiros e tudo mais, que todo dia ele tá molhando, sabe? Aí hoje a gente foi na rua primeiro, então chegamos, tá bem seco e tudo mais. Tava aí, né, as mudas de cebola, de salsa e aqui tava algumas sementes de alface que a gente comprou lá na cidade e essas aí também, que tinha aqui, né? Então, não sei se tá vencido, não sei se vai prestar, se não vai, mas vamos testar, né, meu povo? Vamos ver se vai prestar esse trem. Lá no negócio que a gente comprou, minha gente, uma sementinha de alface é sete centavos. A gente comprou quatrocentas e tantas sementes, deu trinta reais. Aí agora vamos pegar as bandejas aqui, que essas bandejas aí foi uma experiência que o dono da fazenda fez aqui, comprou a semente de alface, que vem essas bolotinhas aí que já vem preparada, entendeu? Assim, ó, a semente já vem em volta por esse negócio, feita as bolotinhas assim, pra tá plantando nessas bandejas e ele também, da vez que ele foi plantar essas alfaces aqui, ele comprou um substrato, entendeu? Que é esse daí, ó, nesse saco, ó, desse modelo substrato. Tão vendo, meu povo? Então, mulher, queridas e queridos, o Ant foi pegando e colocando assim dentro desse balde e tava muito seco, muito duro, assim, coisado que tem muitos anos esse negócio aqui, entendeu? Ó, o saco tava até podre. Literalmente podre. Eu fui tentar pegar pra mostrar o nome pra vocês, o trem tava espedaçando todinho, porque tá muito velho esse negócio, né? Mas é assim mesmo, né? Vai dar certo, vocês vão ver. E é isso. Esse substrato aí, né? Vamos colocar naquela bandeja ali, espalhar todinho, depois vem com as sementinhas, vai colocando. E o homem, quando ele comprou esse negócio aqui, ele já comprou tudo pra poder coisar. Vou ter que molhar aqui, minha gente, porque estava muito seco o negócio, como eu falei pra vocês, né? E aí, o homem, ele comprou essas bandejas aqui, ó. Comprou não, mas na verdade, essas bandejas aqui já eram as bandejas que vinham com as mudas prontas, né? De alface, aí foi ficando aí, né? E é desse jeito, meu povo. Aí vai colocando assim, espalhando o substrato nesses quadradinhos aqui, que quadra quadradinho desse vai uma muda de alface, entendeu, minha gente? Aí eu tava espalhando aqui o substrato, e como eu tava falando pra vocês, o homem comprou uns negócios, né? Da época que ele veio pra poder fazer as mudas, quando eles mexiam e trabalhavam com horta aqui, foi feito um experimento pra poder fazer as mudas de alface aqui neste local. Aí o que acontece? Ele comprou todos os trenzinhos, né? Que coloca, coloca cada sementinha no buraquinho, depois coloca em cima e fura esses negocinhos também, tudo assim, sabe? Muito prático e econômico, né? Os negócios. E pra poder coisar. Enfim, aí eu fui espalhando aqui o substrato, né? Nesse negócio. Tudo aí. E depois a gente vai colocar a sementinha. Cada trenzinho desse uma sementinha de alface, tá ligado? Gente, eu espero que dê umas mudas bonitas, né? Porque dá muito trabalho cuidar dessas mudinhas de alface, né? Tudo assim pra ficar muito bonitinhas, lindas, maravilhosas. Eu espero que elas sejam muito felizes aqui nessas bandejinhas pra quando passar por canteira elas serem mais felizes ainda e ter mais alfaces gigantescos, gigantes, maravilhosos pra gente poder comer uma salada, né? Própria, nossa. Fala assim, nossa, foi eu que plantei. Foi eu que plantei esse trem. Entendeu? Aí eu chego os queridos aqui e falo assim, ó. Tá vendo esse alface aqui? Foi nós que plantou, meu irmão. Foi nós que plantou esses negócios aqui, queridos e queridas. Tão vendo? Enfim. É isso. E pronto, fui espalhando substrato assim, ó. Tudo, o plinto do clinto do Maravigold. Assim, né? Tudo mais. Três décadas pra espalhar um trem. E é isso, minha gente. A vida de cidadão brasileiro e trabalhador rural. Aí eu peguei assim, ó. Fui batendo um tiquinzinho também pra poder o negócio ficar muito assim, coisado pra depois... Aí depois eu percebi que eu tava desbagaçando tudo, entendeu? Arrancando do lugar novamente. Eu fingi que é porque tava faltando mesmo, né? Porque tinha batido, aí tinha saído novamente a terra. Aí eu fingi isso, mas... Na verdade, eu tava espatifando todo o trem de novo. Enfim, mulher. Fui passando ali, ó. Desse modelo, tá, queridas e queridos? Ó. Você faz assim, ó. Entendeu? Tô ensinando pra vocês como é que faz espatifar os trens, entendeu? Ó. Você espatifa assim, depois você coloca tudo de volta. Ou seja, você faz um negócio 30 vezes. Porque você mesmo bagaça os negócios e depois vai... Coisa, não é isso, minha gente, ó. Espalha, espalha, espalha. Vai colocando nos buraquinhos, tudo mais. Depois de espalhar 1.500 anos esse negócio aí dentro desses quadradinhos, aí agora vem esse negócio aqui, ó. Entendeu? Cada buraquinho desse tem que colocar uma sementinha de alface. Cês tão entendendo, gente? Cada buraquinho desse coloca uma sementinha de alface. Aí o que acontece? Você vai e coloca diretamente na bandeja de isopor, no negócio que tá com substrato. E aí a sementinha já... Coisa lá, entendeu? Já cai diretamente no buraquinho. Vem aqui, ó. Fura com esse trem aqui, ó. Coloca bem certinho assim na bandeja. E aí aperta. E já fica o buraquinho, entendeu? Esse buraquinho, tudo certinho pra você colocar a semente dentro. Desse modelo, queridos e queridos. Tá vendo? É isso, ó. Vamos de mais dar conta, né? Aí depois que fura esse trem aqui, você vai e coloca a semente dentro daquele negócio lá. E joga coisa em cima do isopor novamente, da bandeja de isopor. E aí pronto, a sementinha já vai tá tudo legalzinho no trem. E depois joga mais substrato por cima, enterra e pronto. Depois só ir molhando até nascer as alfaces lindas, maravilhosas e outras coisitas mais, né? Que a gente vai plantar também. Esse negócio aqui, gente, tem muito tempo que tá aqui que o homem comprou, né? Já faz tempo que não é usado. Aí agora a gente vai usar de novo esse negócio aí. Vamos ver se a gente sabe, né? É isso, vamos pegando aqui a semente de alface também. Gente, essa semente aqui também, ó, ela é bem antiga, sabe? É um restinho que ficou aqui, não sei se presta, não sei se não presta, se tá vencido, não sei se não... Entendeu? Desse modelo, não sei se vai valer, se vai prestar. Se não prestar, nós vamos plantar as que a gente comprou. Que a gente comprou, como eu falei pra vocês, 30 reais, né? De sementinha. Deu 400 e poucas sementes, então... Depois a gente vai testar elas, essas daqui não valerem nada, né? Enfim, aí vai colocando assim, ó, espalhando pra poder... Colocar em cada buraquinho. Eu sou uma pessoa que eu sou muito paciente. Eu tenho a paciência de jogo. Só que esse negócio do antes tá espalhando bem assim, desse jeito, eu falo assim... Gente, o que que é isso? O homem tá... Coisando, gente. Haja paciência pra poder ficar... Negóciando assim pra sementinha. É um jogo, tipo um jogo que você... Ai, as sementinhas vão cair em cada buraquinho aqui. Eu vou logo passando minha mão, né? Assim. Pra sementinha cair logo. Porque eu já tava perdendo a paciência. Isso é porque eu tenho a paciência de Jó. Viu? Imagina se eu não tivesse. Enfim, ó. Entendeu? Um inseto aqui também. Sai inseto, véi. Aí fui coisando, ó. Tudo maravilhoso. Aí o Anos foi de novo, ó. Colocando a semente aí, ó. Aí ficou faltando. Eu já tava perdendo a paciência. Eu perdendo a paciência, querido. Né? Gente, o que que é isso? Não, tem que ter paciência demais. Mais três anos pra sementinhas caírem todas dentro dos seus buraquinhos. Serem felizes dentro dos seus buraquinhos e tudo mais. Agora é hora de pegar essas sementes e colocar ali em cima do isopor. Pra poder cair todas as sementes, uma em cada seus buraquinhos. Cada uma na sua casinha. Para elas serem muito felizes na sua casinha, entendeu? E nascerem lindas e belas maravilhosas, ó. Aí o Anos colocou bem ali, ó. Em cima da bandeja de isopor, né? Só que aí, minha gente, o que acontece? Tinha que puxar esse trem aí. Lá pra cima do isopor e puxa, né? Depois, assim, ó. Esse negócio, ó, ali. Aí tem que puxar. Não sabia se era pra puxar ou se era pra coisa tá dentro de novo. Aí o Anos falou, puxa aí, querida. Eu fui puxar. Não sabia se era pra apertar ou se era pra puxar. Nem ele mesmo sabia, entendeu? Nem ele tava sabendo. Aí eu tava tentando puxar, tentando empurrar. O trem não ia de maneira nenhuma. Falei assim, o que que é isso, gente? O negócio... Uai, como é que funciona esse trem? Aí era pra apertar, entendeu? Aí apertei e aí, mulher, coisei de novo. Fui tentando puxar de novo. Esse trem parece que não era feito pra mim. Coisa inteira desse negócio. E eu fui tentando, entendeu? E não tava dando nada certo. A gente tava sabendo mexer com o treco, não, minha gente. Aí empurrou de novo, puxou, fez um trem aí. E ficou assim, ó. As sementes, a maioria não caiu dentro do buraquinho. Eu falei assim, uai. Não prestou, não funcionou o negócio. O fim, parece que tinha mais sementes do que buraquinhos. Que a semente ficou tudo em cima da bandeja do isopor e não caiu nenhuma dentro do buraco certinho, entendeu? Aí a gente teve que fazer todo o trabalho manualmente, mesmo assim, um por um, sem precisar desse negócio. Era melhor ter feito logo assim, do que ter que começar e fazer tudo de novo, entendeu? Mas é desse jeito, a vida do cidadão brasileiro é trabalhador rural, né, minha gente? É assim. Aí a gente foi pegando sementinha por sementinha, colocando dentro dos seus buraquinhos pra poder plantar. É isso, tem que ter paciência, né, minha gente? Se você quer ter uma hortinha, se você quer ter uns trenzinhos, uma alface, uns trenzinhos pra poder plantar. As coisinhas tudo bonitinhas, né, minha gente? Você tem que ter paciência pra fazer as coisas. Plantar, esperar nascer, molhar, regar, cuidar, ficar tudo bonitinho, né? É desse modelo. Se não tiver paciência, não dá certo. Os trens não prestam, entendeu? Olha aí, ó. Depois de três décadas, a gente já tava concluindo aqui, colocando as sementinhas em cada buraquinho. E de última hora, a gente resolveu também que ia plantar o tomate, quiabo, giló, pimenta, tudo também junto nessa bandeja pra poder, né, andar mais rápido. Pra poder não ficar fazendo em várias bandejas. Então, vamos colocar... Tiramos, né, as sementinhas de alface ali daqueles buraquinhos. E agora a gente foi plantando os tomatezinhos. Entendeu, minha gente? Assim, ó. Dentro de cada buraquinho, a gente foi colocando a sementinha. E aí, depois nos outros também vão colocar a semente de quiabo, de giló, de cenoura. Outros trenzinhos também, entendeu? É desse jeito, desse modelo. Enquanto a Maria Vitória ia gravando nós fazendo os trens, Maria Heloísa foi ajudando, né? Pegando ali as sementes. A menina tava super feliz ajudando. Espero que a mão dela seja uma mão muito boa pra poder plantar os trens. Nascer tudo lindo, os maravilhosos, né? E é isso. Aí eu fui colocando ali, ó. Plantando juntamente com a querida da Maria Heloísa. Desse modelo. E é isso, minha gente. Vamos ver, né? Como é que vai ficar essas mudinhas que a gente tá fazendo? Se vai ficar bonitinhas? Se não vai ficar, né? Se não prestar, eu vou lá comprar lá no homem, lá, entendeu? As mudas já prontas de alface. Tô nem ligando pra nada, né? É isso. Se não deu certo um trem, tenta outro. E é isso, minha gente. Não posso esperar para quando a minha horta estiver maravilhoso, né? Funcionando, toda linda, toda bela. Aí eu vou chegar aqui na minha horta e vou falar assim. Olá, senhor. Vim aqui pegar um trem de alface, né? Um pé de alface. Vim pegar um cheiro verde também aqui. E aí estarei fazendo um almoço muito maravilhoso com essa salada maravilhosa também. Pegar uma cenourinha, uns tomatezinhos aqui, tudo clean, tudo clean, né? E é isso. Vou seguindo no meu caminho pra poder ser feliz com a nossa horta. E é isso. Enfim, aí eu tô plantando todos os trenzinhos aí. Depois é só molhar e pronto. Tacar mais substrato aí por cima, espalhar. E depois molhar e deixar os trenzinhos nascer, né? Serem muito felizes. Gente, aí nós plantamos aqui o alfacezinho, né? Como eu falei pra vocês. Plantamos também a sementinha de pimenta, quiabo, giló, cenoura. Tudo aí nessa bandeja, entendeu, meu povo? Aí depois a gente planta mais, né? À medida que se der certo, a gente vai plantando. Tacamos o substrato aí por cima. E pronto, minha gente. Lavei minhas mãos aqui. Aí depois, antes ajeitou ali, ó. Tava molhando, né? Os trem. Colocou a bandeja em cima do canteiro ali. E aí, minha gente, vamos deixar molhar, né? Deixar bem molhadinho. Para depois vir plantando as outras coisas. Que a gente vai plantar aqui no canteiro, assim, diretamente no canteiro, o coentro. Tinha esse coentro aqui que o vizinho me deu, né? Ele tava com um saquinho cheio de coentro. Esse coentro, ele falou assim, pode pegar a metade. Eu, feita a besta, não peguei a metade dos coentros do homem. Podia ter pegado a metade, né? Só que eu sou uma pessoa que eu tenho consciência, né? A pessoa fala assim, pode pegar a metade da semente de coentro. Eu vou lá e pego só um punhadinho na mão, né? Assim. Porque eu não vou falar o que a pessoa tá falando. Às vezes a pessoa fala, pega a metade. Mas ela não tá querendo dar a metade. Mas o homem falou, pega a metade dos coentros aí pra você plantar. E eu peguei só um pouquinho, esse tinkzinho aí, ó. E ele tava com o saco cheio, né? Eu podia ter pegado, né? Podia ter pegado, querido. Seus coentros tudo. Mas não peguei. Plantei os coentros tudo aqui nessa partezinha, né? E depois a gente vai plantar aquele lá que a gente comprou, minha gente. Mas hoje vamos plantar esse aqui que o vizinho deu, né? Pra não coisar. Enfim, tava aqui as sementinhas de rúcula. Que vem dentro desse saco gigantesco. Mas na verdade só vem 10 sementes dentro, tá? Mais ou menos essa faixa, tá, queridos e queridos? 10 sementinhas dentro de um saco grande desse daí. Pronto, plantamos ali umas 3, 4 fileirinhas de rúcula. Que nós comprou uns 3 pacotes, entendeu, minha gente? E deu só pra isso daí, ó. E é isso, queridos e queridas. Plantamos ali, ó. E depois já vamos ajeitando a tripa pra poder molhar de novo. Pra deixar o canteiro todo molhadinho, né? Pra as plantinhas não... Pra elas crescerem, evoluírem, ficarem lindas e maravilhosas. E foi isso. Ajeitamos tudo direitinho. Daqui um dia que eu estiver nascendo, eu mostro pra vocês. Ali o Anderson plantou a cebola. E a salsinha desse lado aqui, ó. Já é um finzinho de tarde, meu povo. E foi esse nosso dia. Terminamos aqui tudo, ó. Plantamos cebolinha. Plantamos a salsa. E quando a alface nascer, a gente vai plantar. Enfim, é isso, meu povo. Agora eu vou cascar fora pra casa, né? Que eu tenho outras coisas pra fazer também. Já é um fim de tarde. Dona de casa não para, vocês já sabem. Enfim. Foi isso daí, tá bom? Então, gente, foi isso. Chegamos em casa. Esqueci de mostrar pra vocês o negócio que a gente pegou lá na cidade, né? Quando a gente foi pegar essas mudinhas, ó. Esses vasinhos aqui, eu pensei que era maior, gente, ó. Mas é bem pequenininho, ó. Esses vasinhos é um kit, ó. Eles são assim. Pequenininho. Tem esses desenhos, esses detalhes nele. E o outro maiorzinho. Assim, tá vendo? Gente, essa tinta aqui é da mesma, ó. Também. Porque eu pedi outra porque aquela tinha derramado, né? E aí, antes da data do casamento, eu quero pintar, passar mais uma demão de tinta no banheiro pra ficar bem branquinho mais ainda, né, gente? Ficou ótimo. Maravilhosa essa tinta. Ótima. Super recomendo, né? Então, eu comprei outra. Por ela não ser assim tão cara, né? E uma latinha dessa render demais da conta pra poder tá... É... Pintar, né? As coisas. Deu pra pintar o banheiro todinho, as paredes e tudo. E aí, eu comprei essa outra latinha só pra garantir mesmo. Pra depois eu passar mais um pouco e ficar melhor ainda, né, gente? Mas a tinta é maravilhosa. Enfim, minha gente, é isso. Aí, é... Eu peguei lá também, gente, que eu já tinha comprado. Um adesivo pra poder envelopar aquele armário que tava arrancando aquelas coisas tudinho, né? Do armário. E um outro adesivo também que era pra vir junto com aquele adesivo de arco-íris das crianças, né? Pra poder colar no quarto delas. E aí, depois eu mostro pra vocês, tá bom, minha gente? Mas foi isso, meu povo. Tá bom? Aí, quando tiver nas cenas mudinhas, os trem lá, eu mostro pra vocês, tá? Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.